Primeiro áudio, desbloquem-se Ei, 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 vem geral passando a energia Eu matei sem me cifrago, na sinceridade Nós dois da mesma roda, é desigualdade Até porque cê sabe, o rap é lealdade Aqui é misto e falso e aqui é um de verdade Cê sabe, moleque, que a verdade já confira Cê sabe que também, essa mesa tá mentira Só que nessa pista cê tá de sacanagem Você acha que vai ganhar de mim, tá vendo uma miragem É desse jeito, chego no respeito Cê sabe que o rap, mano, aqui sempre foi bem preconceito Até porque cê sabe, meu rap não tem defeito Só que depois dessa batalha, cê para nenhum leito Aí, bagulho é que é foda, né? Cê tá ligado que eu sigo só na fé Cê quer vir de frente, mas vai voltar de ré Pode treinar muito ainda, porque cê é muito foco Xarope na colher E? Xarope na colher Que nasce uma voz Fala pra ele, meu furi É o mês da mentira, cê sabe que eu vou destruir Mentira seria ser de sete que cê é MC Veja só, cê sabe que eu faço sempre trincana Cê vai com a fé, só que eu povo a montanha Então veja só, porque cê vai embora E nessa roda aqui você já vai degolar Veja só, porque eu faço, cê vai embora Infelizmente é que cê sabe que você degola Agora, porque você não é MC Infelizmente é que eu já vou te destruir Veja só, porque você desencana E aqui cê sabe que você nunca roubo com bacana Aqui até deu uma bolada na virada Mas sabe que eu continuo sempre nessa improvisada Você é roanada, porque você não se amaneia Eu vim te virar E eu te ensino Cê, porque até desencana Porque nessa vida aqui você tá pagando Veja só, cê olha até de um lado pro outro Porque cê sabe que na vida cê pagou de bobo Então olha pra minha cara Olha aqui você, porque cê sabe que cê vai perder Veja só, porque cê sabe que eu faço é que eu confeto Cê olha pra mim, porque cê olha e fala o que eu faço é que eu confeto Então, porque cê sabe que cê faz Infelizmente é que sua mente ela é atrasada Então cê pode até olhar e pensar Mas sabe que nessa vida você nunca vai constar Direito de resposta, gaflou Do outro lado fala DJ Ei, 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 vem assim, ó É bem assim Vai virar o vídeo É o mês da mentira Demorou, pode crer Mentira é falar e você é clichê Até porque cê sabe, moleque, cê tá sem sorte Vou te mostrando agora que eu decleto a sua morte Cê sabe, moleque, que aqui eu já tô preparado Cê fala até de pé, hoje cê sai daqui ferrado Cê entendeu o orgulho que é improvisa a ação Cê quer ganhar de mim, só que não tem percepção Até porque cê sabe eu vou além Vou te mostrando, mano, que cê tá até capetando em mim Só que um bagulho aqui é satisfação Cê acha que vai ganhar Cê tá na rua da ilusão Você é o cuzão Cê não sabe fazer rap Aqui cê sabe que eu sou clássico Caranço no bombepe na trap Vocês ouviram? Vocês decidem, certo? Vamos lá Barulho Pra que nasce? Barulho pro Graflon Vamos lá, vamos lá Vamos de novo Barulho pro Quinaccio Barulho pro Graflon Graflon Pra pra cima